Olá, eu sou Maria, eu sou angola e eu sou minha mulher. Olá, eu sou a Maria, 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 eu sou a Maria e vocês já me conhecem. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar como os poloneses se preparam para as festas de Natal. Agora vamos a cooper, fazem compras. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! E aí E aí E aí E aí Olá, vocês se sentem um domo? Os poloneses limpam muito bem a casa para receber as visitas na época do Natal e não só. Os poloneses decoram toda a casa na época do Natal. Esta aqui é a casa da Loba, toda decorada. E aí 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 Amém. 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 Eles escrevem e enviam desejos de Natal. Os boloneses compram presentes. Os boloneses compram presentes. Oberiam e estroiam coinquem. Vestem e decoram a árvore de Natal. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto